Na primeira sessão extraordinária desta quinta-feira, os deputados aprovaram o texto final do projeto que trata das diretrizes orçamentárias para 2025. Para o ano que vem, está previsto um déficit de quase 14 bilhões de reais, com receita líquida estimada de 107 bilhões e despesas na ordem de 121 bilhões. A proposta da LDO foi analisada pela Comissão de Orçamento da LERJ, que incluiu no texto 435 emendas das 549 apresentadas pelos parlamentares. Medidas para revisão da política de juros com a União, transparência nas contas públicas e auxílio a outros estados em casos de calamidade pública foram algumas das sugestões feitas pelos deputados. E pela primeira vez, a Lei de Diretrizes Orçamentárias prevê as emendas individuais impositivas. O valor é equivalente a 0,37% da receita líquida de impostos arrecadados pelo Estado e deve ser dividido igualmente entre os 70 parlamentares da LERJ. O texto agora segue para o governador. E os parlamentares aprovaram também a mensagem do governo que prorroga para 31 de julho de 2026 o fim dos contratos do Estado com as organizações sociais que atuam na área da saúde. De acordo com a lei em vigor, aprovada em 2020, as OS deveriam encerrar a prestação de serviços até o fim de julho deste ano. Na justificativa, o governo explica que precisa garantir a continuidade dos atendimentos prestados à população fluminense até a transferência integral das unidades para a Fundação Saúde. A matéria aprovada segue para a análise do governador. O governo fez um esforço muito grande para cumprir a legislação anterior. Já migrou das OS para a gestão da Fundação Estadual de Saúde 55 unidades. Faltam sete, só que algumas muito complexas, como o Instituto Estadual do Cérebro, o Hospital Alberto Torres São Gonçalo, o Hospital Estadual da Criança, o Hospital Zilda Arnes em Volta Redonda. E essas unidades que têm uma gestão de excelência por OS, a gente não pode criminalizar o modelo, os desvios que aconteceram na saúde no passado. Aconteceram em unidades geridas por OS, na administração direta, na administração indireta. Então a gente tem que aproveitar o que tem de bom em cada modelo. E essas unidades hoje têm uma gestão de excelência pelas OS e esse prazo de mais de dois anos dá tempo para o governo planejar se vai encontrar um mecanismo para manter sob gestão das OS essas unidades ou se vai continuar na transição para a Fundação Estadual de Saúde. Outra mensagem do governo aprovada pelos deputados concede o tratamento tributário especial até 2032 para as usinas de geração de energia elétrica a partir do gás natural, as termoelétricas. O incentivo é destinado a novos empreendimentos que tenham obtido licença ambiental e sejam vencedores dos leilões de energia realizados pela ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, entre 2015 e 2032. As empresas termoelétricas vão ter benefícios fiscais na importação e na aquisição interestadual de máquinas, equipamentos e peças. O texto prevê ainda a isenção de ICMS na aquisição interna e na importação de gás natural para ser utilizado no processo de geração de energia elétrica. O texto segue para a análise do governador. Vai possibilitar o estado ter mais de 10 termoelétricas instaladas aqui no estado. O estado do Rio de Janeiro que é o maior produtor de gás natural. A minha cidade que tem a Cabeunas, onde recebe todo esse gás. E Macaé vai ter a possibilidade, no próximo leilão agora em agosto, de poder participar ativamente com as empresas para instalarmos grande parte dessas termoelétricas em Macaé. E analisado o projeto que cria no estado um programa para capacitação e mobilização de profissionais que atuam direta e indiretamente com crianças e adolescentes para que possam identificar sinais de abuso, seja ele moral, físico ou sexual. Com o nome Além dos Olhos, o programa vai ajudar a observar alterações de comportamento e como estabelecer uma relação de confiança entre pais responsáveis e a criança. Palestras, seminários e cursos deverão ser oferecidos como capacitação aos profissionais de unidades escolares, hospitalares e até de associações que atuem com crianças e adolescentes com algum tipo de deficiência. O projeto do deputado Ottoni de Paula, que faleceu no fim de maio, e da deputada Indy Armelal, recebeu sete emendas e retorna para análise das comissões. Pode ser criado no estado um banco de pedidos de remoção da Polícia Civil para concentrar todos os pedidos de remoção voluntária e assim ser feito cruzamento desses pedidos para que não haja prejuízo de quantitativo em nenhuma unidade policial. A remoção é quando um servidor pede para trabalhar em outra localidade. O acesso às informações do banco deverá ser realizado pelo site da instituição e a publicação da remoção ocorrerá no boletim interno. O projeto do deputado Marta Rocha foi aprovado e segue para a segunda discussão. Quando nós fazemos concurso para a Polícia Civil, nós fazemos para trabalhar em qualquer município do estado do Rio de Janeiro. E é assim que deve ser. Só que a vida muda, né? As pessoas envelhecem, têm responsabilidades com sua família, com seus pais idosos. E muitas vezes o policial precisa de uma remoção para poder adequar sua vida funcional com a sua vida familiar e vice-versa. Então o que a gente está fazendo é um banco de remoção em que os policiais se apresentem, né? Pagam pedido de remoção. E de repente pode existir um outro policial que queira fazer essa troca. Um vai para a delegacia A e o outro vai para a delegacia B e faz essa permuta. Analisado o projeto do deputado Rodrigo Amorim, que quer garantir o transporte de animal de assistência emocional e animais de serviço nas cabines das aeronaves e todos os voos nacionais que tenham como origem ou destino o estado do Rio de Janeiro. De acordo com o projeto, não poderão ser cobrados valores adicionais para o embarque dos animais. São considerados animais de assistência emocional aqueles utilizados no controle e suporte de pacientes psiquiátricos, conforme o laudo emitido pelo médico. Já entre os animais de serviço estão os cães-guia, que auxiliam pessoas com deficiência visual. O projeto foi aprovado e segue para a segunda discussão. Votado o projeto do deputado Alô Lopes para que o presidente e vice-presidente eleitos para o Conselho Estadual de Educação possam ser reconduzidos aos cargos por um período máximo de dois anos. O projeto segue para a análise do governador. Uma proposta do deputado Carlos Macedo quer incluir restaurantes populares no rol de entidades públicas que deverão usar produtos majoritariamente produzidos por produtores rurais, agricultores e pescadores do estado. A norma atualiza uma lei de 2018 que prevê incentivo ao desenvolvimento e fortalecimento da agricultura familiar usando os alimentos nos cardápios nutricionais fornecidos pelo estado. O projeto foi aprovado e segue para a segunda discussão. O Poder Executivo pode ser autorizado a criar uma política estadual de qualificação técnica para jovens que vivem em abrigos, com o objetivo de garantir oportunidades de qualificação profissional e inserção deles no mercado de trabalho. Para participar, o jovem tutelado deverá comprovar sua tutela de acolhimento com o estado e estar matriculado em alguma instituição de ensino regular. O projeto do deputado Vinícius Cozolino foi aprovado e vai para a redação final. Qualificar os jovens tutelados que vivem em orfanatos e abrigos vai ajudar demais que eles tenham um futuro, porque a educação pode não resolver o passado. O passado que talvez eles não tenham tido de forma decente, mas vai garantir que eles quebrem o ciclo vicioso, o ciclo que é tão comum de pobreza, de criminalidade. os jovens que muitas das vezes não conseguem ter uma profissão. Então, eu digo muitas vezes aqui nessa casa que a educação, ela consegue fazer com que as pessoas tenham um futuro. E na segunda sessão extraordinária, foi analisado o projeto de decreto legislativo para assustar os efeitos do decreto que regulamentou a suspensão do regime de substituição tributária das operações de saída interna de água mineral ou potável envasada, leite, laticínios, vinhos, cachaça, aguardentes e outras bebidas destiladas ou fermentadas. De acordo com o autor da proposta, deputado Luiz Paulo, as operações com tais bebidas, além de não acarretar renúncia de receita, vai trazer vantagens, tanto para os produtores e distribuidores, quanto para os consumidores. O projeto foi aprovado. Com a assustação do decreto do governador, vale o decreto anterior de 22, que dá igualdade de condições aos produtores de vinho, de cachaça, de derivados do vinho, mas também ao leite e à água mineral. Bota todo mundo na mesma panela de competitividade em relação aos grandes atacadistas. Porque os grandes atacadistas têm uma alíquota muito menor de 12 pontos percentuais, enquanto os produtores de leite, a cachaça, etc, 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 têm uma alíquota que já bate 20%. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí